Ó, essa cadeira é muito boa, galera É muito boa Se depois vocês quiserem a marca, eu falo pra vocês, tá bom? Não tem nada de AD não, galera Não tô aqui pra ficar fazendo AD pra essa marca não Mas eu falo pra você, por quê? Quer ver outro exercício que eu vou fazer? Quero ver se você vai saber o que eu tô fazendo Não é hoje o dia de treinar esse exercício, mas ó Olha isso daqui Meu Deus Isso aqui, galera, chama tríceps Não vou fazer hoje, porque eu preciso me descansar pra os outros músculos Tem outro também que dá pra você fazer, ó Ó Chama costa